Fala galerinha, beleza? Olha aqui mais uma vez, David Soares, um abraço a todos, bacana? Se inscreva no canal que sempre haverá dicas, beleza? Olha o seguinte, qual que é a dica de hoje? Pra você que gosta de improvisar, escala pentatônica, menor blues, escala de blues, ok? Beleza? A sonoridade dela é assim, ó. Beleza? Essa é a sonoridade da pentatônica menor blues, de novo. Bacana? Beleza? Aí o que é legal é o seguinte, você pode fazer inversão da escala de mi menor, partindo da nota sol, porque o sol é relativo no mi menor. Então, naturalmente, você acabará fazendo a escala pentatônica maior blues, de sol maior, ok? Tem essa sonoridade, ó. Bacana? Beleza? Aí você, divertendo, passando pro mi menor, começando pela nota de mi menor, aí você fará a escala pentatônica menor, ou o pentablus menor. Um abraço a todos! Um abraço a todos!